Bom dia. É igual a Mari Cruz. Idêntica. O destino te trouxe diretamente a mim. Vou poder começar minha vingança muito antes do que eu esperava. Eu queria falar com o senhor em particular. Não vou decepcioná-lo até chegar o dia da festa, onde pretendo humilhar a filha do governador e o Otávio Narvaez. Eu ofereço o meu braço para abandonar a festa do carinho. Se você for marrado, então você aceita? Coração Indomável